O Ministério da Saúde enviou para o Amazonas 160 mil metros cúbicos de oxigênio para abastecer a rede hospitalar da capital. E o Ministro da Saúde está em Manaus para distribuição de vacinas da AstraZeneca. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz, ele traz ao vivo pra gente mais informações. Glauco, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, o oxigênio chegou em Manaus na tarde deste domingo em um comboio com seis carretas. Uma outra carreta que apresentou o defeito aí no caminho era esperada para chegar já ainda na noite de ontem. A carga é mais um suporte do governo federal para suprir a rede hospitalar no Amazonas. Além disso, hospitais e unidades de saúde estão recebendo aí um reforço de usinas de oxigênio que estão sendo montadas no estado. Parte dessas usinas foram requisitadas pelo próprio Ministério da Saúde. A pasta monitora diariamente o abastecimento de oxigênio aí em Manaus e também auxilia no transporte para outras cidades do estado. Desde sábado, o ministro Eduardo Pazuello está na cidade aí para acompanhar aí as ações de enfrentamento à pandemia no estado. Ele desembarcou com 132 mil doses da vacina da AstraZeneca para reforçar, para compor aí o plano de imunização no estado. Ontem também chegaram outras 44 mil doses também da vacina da AstraZeneca e elas se somam já às 282 mil doses da Coronavac já disponibilizadas aí no estado. Renata? Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. Rádio Pazuello. E aí